O maior navio da Marinha vai atuar como hospital de campanha no litoral norte de São Paulo em apoio às ações da Defesa Civil. Vamos direto a uma das cidades mais arrasadas pelo temporal, que é São Sebastião. Quem está lá é o repórter Dimas Soldi. Dimas, bom dia pra você! Bom dia, Natália, pra você. Bom dia a todos. É isso mesmo. Pra ajudar nas ações da Defesa Civil, o maior navio da Marinha chega aqui ao porto de São Sebastião amanhã, nesta quinta-feira. A embarcação vai atuar como hospital de campanha, equipado com UTI completa para atendimento às vítimas desse desastre natural aqui no litoral norte. O navio vai chegar com seis helicópteros, três pequenas embarcações, viaturas e equipamentos. Tem disponibilidade pra 200 leitos hospitalares, pra várias hospitalidades, como ortopedia, cirurgia geral, anestesia, clínica geral. O navio trará também um agrupamento de 180 fuzileiros navais que estão trazendo maquinários como mini-carregadeiras, ambulâncias e pá-carregadeiras, pra ajudar na desobstrução das vias. Pra se ter uma ideia dos estragos aqui no litoral norte, na rodovia Rio Santos, entre Boiçucang e Toque-Toque, não está sendo possível trafegar. O trecho está interditado por questões de segurança. E sobre a comunicação na região, Natália, o Ministério das Comunicações e a Telebrás disponibilizaram dez antenas pra garantir internet em São Sebastião. E olha, a previsão é que teremos mais chuvas por aqui. A Defesa Civil soltou um novo alerta informando que a chuva de hoje até a próxima sexta-feira deve acumular mais 200 milímetros, o que pode causar mais deslizamentos, já que o solo continua bastante encharcado por aqui. O alerta prevê chuvas intensas com raios pra Bertioga, São Sebastião e também pra Ubatuba, aqui no litoral norte. O governo federal segue com o trabalho de atendimento aos municípios atingidos por esse temporal durante o final de semana. Vamos ver na reportagem. Do alto é possível ver um dos deslizamentos de São Sebastião. De baixo, o que sobrou? Uma montanha de lama. Essa é a situação de muitos lugares. O asfalto da rua desapareceu. As casas foram tomadas por lama. Essa daqui é uma das casas que foram atingidas. Aqui a gente vê a altura em que a lama chegou. Andando aqui a gente vê também uma máquina de lavar, uma bicicleta também aqui, uma geladeira que também foi totalmente perdida. E aqui ao fundo a gente vê uma cozinha ou pelo menos o que sobrou dela. O governo federal tem trabalhado de forma transversal com ministérios e órgãos do poder executivo e em parceria com o governo do estado de São Paulo e prefeituras para atender as demandas das vítimas do temporal. O Ministério do Desenvolvimento Social já está trabalhando a liberação do FGTS para trabalhadores, para as pessoas que vivem ali. O Ministério dos Transportes já está autorizado pelo presidente Lula para iniciar todo um trabalho junto com o governo de São Paulo para a recuperação das rodovias. O Ministério das Comunicações, a Telebrás está entrando lá, articulado tudo aqui pela Defesa Civil, pelo governo federal, para reestabelecer a comunicação, o uso de internet. Outras ações foram encaminhadas nesta terça-feira. Envio de servidores do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para acompanhar presencialmente a acolhida das pessoas desabrigadas. Canal exclusivo no Disque 100 para atendimento às pessoas atingidas pelos alagamentos. Opção 2. Criados protocolos de atendimento junto aos conselhos tutelares, CRAS e CREAS, para atendimento das vítimas crianças, adolescentes, pessoas com maiores vulnerabilidades e idosos. A CEA GESP está arrecadando alimentos para serem doados às famílias atingidas. Liberação de recursos para reconstruir trechos das rodovias Rio Santos e Mogibertioga. Disponibilização de 10 antenas transportáveis para auxílio de comunicação via satélite na região. E dois engenheiros para suporte e treinamento. Três unidades móveis de tratamento de água e equipe técnica para a operação dos equipamentos. E em cada área atingida, moradores se unem para receber doações e ajudar quem precisa. Vizinhos, moradores, comunidades, bairros vizinhos, empresários, comércio e locais. Estão todo mundo ajudando aí. Vizinhos, moradores, comunidades, bairros vizinhos, comércio e locais.